Música Bem gente, nós estamos às vésperas de comemorarmos os 162 anos de emancipação político-administrativa da cidade de Ubar. Eu vou aproveitar para conversar com o prefeito municipal, o doutor Edson Teixeira Filho, desta feita aqui no seu gabinete, na Prefeitura Municipal, qual é a expectativa do prefeito em torno de mais essas comemorações em torno do aniversário da cidade de Ubar? Bom, Sodré, muito obrigado aí pela visita de vocês, pela entrevista. Naturalmente, a cada ano que passa, a gente tem que ter mais carinho com essa cidade, né? Nós chamamos de cidade carinho, não é à toa. Nós que vivemos aqui, que compartilhamos de todos os momentos com a sociedade de Ubar, temos que ter, sim, um cuidado especial ao comemorar mais um aniversário da cidade. É lógico que nós estamos também tomando um cuidado muito grande esse ano com a parte financeira, para não avançarmos mais do que deveríamos. Então, nós programamos uma festa boa, bem elaborada, mas também com simplicidade do ponto de vista de gastos financeiros. Mas nós temos certeza que a população que gosta de participar, que gosta de compartilhar também dessas festas, vai ter uma série muito grande de eventos que provavelmente vão ser bem distribuídos para vocês dentro da nossa programação, já está bem claro isso aí. Mas é um prazer de nós podermos comemorar mais um ano dessa cidade que a gente ama tanto. Então, eu creio que a população vai ficar satisfeita. Temos algumas inaugurações previstas também de obras essenciais que nós estamos fazendo, mas o que importa mesmo é marcar a data com uma festividade que o pessoal está acostumado, no hortoflorestal. É o nosso ponto de encontro anual e, com certeza, a nossa equipe, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Governo, todos os órgãos da Prefeitura estarão investindo tempo e disposição para propiciar uma festa bonita e segura para todos os nossos cidadãos e para os nossos visitantes. Doutor Edson, para a população, as comemorações do aniversário da cidade se restringem lá no hortoflorestal. Para a administração, não é bem assim, não? Não, não é, porque nós temos algumas atividades que a gente vai estar fazendo. Hoje nós fizemos, por exemplo, o lançamento da Incubadora de Empresas, uma novidade também aqui em UBA. Na quarta-feira teremos aqui o Madrigal Ubaense fazendo mais um recital. Fizeram com muito sucesso na pré-abertura da Bienal. Uma homenagem ao UBA. Uma homenagem ao UBA. Isso é importantíssimo, não é? A capacidade do maestro Maru e do seu Madrigal, com certeza as pessoas vão ficar muito satisfeitas e alegres de poder participar ali no nosso Fórum Cultural. E temos também algumas inaugurações previstas lá no Santa de Virgem, aquele calçamento que nós fizemos entre Santa de Virgem e o senador Levino Coelho, perto ali do novo Fórum, temos lá na Grossérias uma obra muito bonita ali no Bom Pastor, reclamada há muito tempo pelaquela comunidade. E algumas outras pequenas. Estamos montando duas academias de saúde, uma ali próxima à Praça de Ano Barbosa, a outra lá no bairro Shangri-La. E não vamos inaugurar tudo o que nós fizemos, não. São pequenas... Agora, uma que vai me chamar muita atenção é a liberação definitiva da nossa avenida ali no São Domingos. Eu estou vendo a rocha que a partir de sábado ela estará liberada ao trânsito. Vai ainda continuar pequenas obras de adequação, de melhoria, de ligação de algumas ruas perpendiculares, mas nada que atrapalhe mais o trânsito ali. E a gente já, depois de tanto tempo, é uma satisfação também poder fazer. Como fizemos na Paulino Fernandes há poucos dias, liberamos totalmente também aquela pista. São atividades que a gente vai fazendo e que, aos poucos, nós vamos colocando na normalidade. Então, entre outras comemorações, nós estaremos fazendo também essas pequenas comemorações. Erivelto Liquer e demais comerciantes, o prefeito disse que a partir de sábado, liberação total da outra avena da Rocha, que liga ali ao bairro Lourissal. Enfim, uma via importante da cidade de Ubar para o acesso para quem está chegando, para quem está saindo também da cidade. Prefeito, o Vinícius antecipou uma informação muito importante, que é aguardada com expectativa da comunidade ubaense, sobre a contratação da guarda municipal. Bom, ainda não é a contratação. Nós encaminharemos, porque isso tem que seguir os procedimentos burocráticos. Nós encaminharemos, provavelmente na próxima semana, o projeto de lei para a Câmara Municipal, com toda a estrutura para a criação de uma guarda municipal, que, lógico, será debatida e nós esperamos que seja aprovada pelo legislativo. Uma vez aprovada, faremos, sim, todo aquele procedimento para montar a estrutura da guarda municipal, vamos começar com um número menor de guardas, mas com a possibilidade de aumentarmos no futuro, e faremos a seleção através de concurso público, ou outra modalidade que seja possível de utilizar. Então, o que nós esperamos é que já no início de 2020, estejamos com essa guarda formada, no ponto de vista de dar mais atenção à segurança da cidade, principalmente à segurança patrimonial dos ativos da Prefeitura, que eu acho que é muito importante também, e acaba aliviando um pouco para a Polícia Militar, que pode se concentrar nas atividades precípuas dela. Então, o olho vivo é uma contribuição muito grande que a Polícia Militar tem, e vai ser aumentado, vai ser melhorado sempre. E também, deixando claro, se tudo der certo, em alguns dias nós estaremos também mudando a iluminação de algumas ruas de UBAM para LED, para também melhorar a visibilidade, melhorar a claridade à noite, para nós termos até um melhor funcionamento das câmeras de olho vivo. Então, são pequenas novidades que a gente vai incorporando. Então, esperamos, sim, semana que vem, estarmos aptos a encaminhar o projeto de lei à Câmara Municipal, da criação da Guarda Municipal. E também a ampliação do projeto olho vivo para novas câmeras, e também o funcionamento de uma que tem ali perto do polivalente, que o pessoal usa as redes sociais para dizer uma série de coisas. Eu gostaria que o prefeito dissesse, então, por que ela ainda não está funcionando. Muito provavelmente, porque, como eu disse, as 22 câmeras que foram instaladas recentes, elas dependem de pessoal lá no monitoramento, na polícia militar. E quem fornece as pessoas é a prefeitura, tem que ser contratado, tem que fazer a seleção. Isso demora um pouco. Tão logo esse pessoal esteja apto, porque não dá para duas pessoas analisarem 40 câmeras. Nós temos que ter mais pessoas. E isso vai ser coisa, já acertamos aqui há poucos dias, com o doutor Nilo, com o comandante da Polícia Militar, o coronel Ramos, já está tudo bem definido o que nós faremos. Só que isso demora um pouquinho. A contratação, o treinamento dessas pessoas, mas não tem nenhum problema. Alguém alega aí que falta de pagamento, a prefeitura de Ubar, felizmente, não deixa de pagar ninguém. Amanhã, dia de pagamento de funcionalismo, o dinheiro já está em conta para pagar todo mundo. Não tem, não existe isso. Quem fala, fala bobagem, pode ter certeza que em nenhum momento isso aconteceu. E nem a Energiza faria isso, porque ela é uma parceira muito forte da prefeitura, e a prefeitura é uma parceira essencial para a Energiza. Não há esse risco nenhum. Conversa piada, coisa que não tem nenhum sentido. Até estou sabendo agora o que você está me falando, nunca ninguém me falou sobre isso. Mas, infelizmente, essas conversas aparecem. Mas, pelo contrário, o Ubar está investindo um recurso muito grande no monitoramento, porque entende que ele é importante para a cidade. E tem trazido, segundo informações, o doutor Nilo, que é o juiz criminal, o coronel Ramos, que é o nosso comandante do batalhão. tem trazido, sim, melhoria na criminalidade e o Ubar. Então, vamos continuar investindo nisso, vamos continuar colocando à disposição da população. Um outro questionamento é se o monitoramento olho vivo está servindo para multar infratores no trânsito. Não, ainda não. Ainda não, né, doutor? Mas é possível a geração de imagens que você consegue identificar infratores de trânsito, ela é possível, sim, através do sistema olho vivo, através do sistema de radar, através do sistema colocado em... de câmeras colocadas, acopladas a sinais de trânsito. Mas tem que ter lei específica. A ideia é nossa, nós estamos montando um projeto de lei para enviar à Câmara, que nos permita, sim, porque as pessoas abusam muito, nós temos que começar a pensar... Educação temos que fazer sempre, nós temos que fazer campanhas educativas, mas tem que haver punição para aqueles infratores, principalmente aqueles que repetem sempre as mesmas atitudes. Empinar moto em qualquer local, atravessar em sinal fechado, não respeitar sinal de parada obrigatória, não respeitar sinal de pedestre. Nós temos várias infrações sendo... E a Polícia Militar não tem como acompanhar isso o tempo todo. Mas uma vez identificada, através de denúncias, se houver uma lei específica, deixar claro isso, pode, sim, a própria Polícia Militar, até a Polícia Civil, utilizar das imagens para fazer a devida notificação e, eventualmente, multa. Mas, nesse momento, não. Seria até interessante que já tivéssemos, mas eu não posso ter que falar que isso já existe, que não está dentro da nossa realidade. Então, deixando claro que nós temos, sim, a capacidade de identificar e as pessoas podem ser notificadas extrajudicialmente. Amanhã ou depois, se alguém... E aí entra a questão. Se for um crime, ele pode ser através de um BO, pode ser identificado e a pessoa ser punida, sim. Mas não trânsito. O trânsito ainda não é possível. Doutor Edson, voltando aqui para as comemorações da semana de aniversário da cidade de Ubar, e eu me refiro lá no Urto Florestal. Nos anos anteriores, sempre foi contratado uma atração evangélica, uma atração gospel. E não houve, pelo menos na nossa visão, uma adesão satisfatória por parte dos evangélicos, principalmente. É por essa razão que esse ano não está inserido, dentro da semana de comemorações, uma atração evangélica no Urto? Bom, a informação que o secretário de Cultura e o vice-prefeito Vinícius me passou é que isso foi combinado com alguns grupos evangélicos, as pessoas que têm, né, uma ascendência sobre... Que nós faremos uma atividade, a prefeitura ajudará numa atividade paralela, mais à frente, exclusivamente para evangélicos. Aí, de repente, vai ter um show gospel. Na realidade, ano passado, não teve uma adesão muito grande. Parece que houve uma cisão entre algumas corporações, entre algumas representações evangélicas. Mas não é esse o problema, é que já foi definido que nós daremos apoio a uma atividade das igrejas evangélicas de UBAR numa data a ser marcada ainda entre a prefeitura e as próprias igrejas. Então, não vai haver prejuízo para a comunidade evangélica. Elas terão, sim, uma atividade que fará unicamente das igrejas evangélicas. Não fará parte do nosso processo. Não tem nenhum outro caso, não. Isso já foi definido e foi em comum acordo com as comunidades. Prefeito, no último dia 26, no Estrela Sul Festas e Eventos, aconteceu, depois de 26 anos, um evento que teve o apoio institucional da Prefeitura Municipal de UBAR com a coordenação da Secretaria de Cultura, através do Aurélio, através do Luciano e de toda a equipe. Um evento muito bonito, onde Luana Marques, de 19 anos, foi eleita a Mizubá 2020 e o senhor estava lá prestigiando o evento. Sim, eu acho que é mais do que uma obrigação, é um prazer a gente poder ver uma festa bonita, dez lindas jovens que participaram, após serem selecionados, me parece que muitas outras tentaram, algumas, por não terem idade ainda, não foram nem analisadas, porque tem regras para seguir, mas as que foram lá, eu, para mim, elas deram um show de simpatia, de elegância, deram um desfile muito bonito, à altura daquilo que o UBAR espera, quer dizer, 26 anos sem... Antes era uma escolha daqui, uma escolha ali, dependia muito de ter voluntariado. Eu achei muito bonito, sim, uma competição saudável, o grupo de jurados, com certeza, deve ter tido dificuldade na hora de escolha, mas parabéns, a quem organizou, a quem trabalhou por aquilo, a quem participou, e principalmente as meninas as pessoas que tiveram a coragem, de se colocar à disposição desse concurso. Então, nós parabenizamos a todas elas, e também, principalmente, a nossa representante, para o ano que vem, no MIS Minas Gerais, vamos dar o apoio possível, que a Prefeitura possa dar a ela, e ao concurso MIS Minas Gerais. Aqui no gabinete, fomos atendidos, mais uma vez, pelo Prefeito Municipal de UBAR, Dr. Edson Teixeira Filho, que vive aí a expectativa, como todos nós, ubaenses, desta festa de comemorações dos 162 anos da cidade de UBAR. Prefeito, muito obrigado pela sua participação, por nos receber aqui, e até uma próxima vez. Obrigado a vocês, estão sempre presentes nos nossos eventos, e nos ajudando a divulgar, principalmente, o que nós falamos aqui, sobre as startups, sobre incubadoras de empresas. Acho que isso vai ser um caminho muito interessante para a nossa sociedade, principalmente para os jovens, os criativos, aquelas pessoas que têm uma ideia boa, e não sabem como implementá-la, não sabem como colocá-la em execução. A Prefeitura vai estar, junto com seus parceiros, à disposição dessas pessoas, a partir de hoje, com o edital, está sendo publicado no nosso site.